Música E vamos que vamos galerinha, Roosevelt Potter na área de novo no Monster Hunter World Para enfrentar mais um monstro aqui desse belo jogo Monster Hunter E vamos que vamos com a build de martelo galera É isso aí galera, estamos jogando com esse build de martelo E vamos lá, encarar mais um monstro aí E vamos embora, galerinha lembrando, não esqueçam de dar aquela chinelada aí no joinha Quem não for inscrito, se inscreva no canal galera Vamos que vamos Monster Hunter World Build de martelo É o Tobzinho agora hein galera É o Tobicadash, é o Tobicadash Vamos lá, Tobicadash Vamos lá, Tobicadash Vamos lá, Tobicadash Não deu pra pegar Uuuuuh Vem, bichão Sentiu Ah Peraí rapaz Peraí rapaz Peraí rapaz Deixou um negócio ali hein galera Vamos ver o que é que é isso Vamos lá, bichão Ele é bem rapidinho Tem que colar no bicho Precisa dar pancada na cara Uuuuuh Tá difícil Tobicadash Te acertar mano Vou começar a acertar na cara agora Vamos né Esse bicho foi tudo lá em baixo, é Tá descendo tudo Vem cá Eita bichão Vamos atrás, vamos atrás, galera Vamos atrás, desceu tudo, bicho Vamos atrás Peguei Peguei Volta, garoto, fica quietinho aí Oba Cara Cai de novo Ei, garoto Agora eu vou te dar na cabeça Não vai ser mais no rabinho, não Opa Só a cabeça Cabeça, tronco e membro Eita, galera Arregou, galera Arregou Tá na hora de capturar o bicho Quieto, rapaz Isso, vem Vem que eu vou botar a armadilha, vem Não vai deixar, né Isso, volta pra lá Mudou o rumo Dá pra lá, meu querido Vou tentar pegar você, Tobzinho Mudou o rumo E foi, galera Mais um monstro Capturado aí No Monster Hunter World É isso aí, galerinha E até o próximo monstro A gente volta aí Até o próximo monstro, galera Fui